Eu não sei o que fazer Eu tô parada aqui sem ver O futuro é tão longe demais Mas não pode pra esquecer Os resquitos de prazer Que deixaram o estrago Se acabou, virou memória E ficou pra trás Atravessa todo o ser Tudo que o dia eu quis fazer Memórias já se foram E nunca mais vai ser igual Esse lance do querer Que faz tudo acontecer O texto de verdade não se sabe O mundo de tudo pode mudar E onde isso vai parar Onde isso tudo vai levar Senta e chora Vai passar Não tem mais Outro lugar Eu não sei o que fazer Eu tô parada aqui sem ver Dessa vez Foi longe demais Mas não pode pra esquecer Tudo que eu fiz acontecer As marcas e estragos Já se for um dia a volta vai ficar pra trás E onde isso vai parar E onde isso vai parar E onde isso tudo vai levar Certo e chora Vai passar Vai passar Não tem mais Outro lugar Tchau Legenda por Sônia Ruberti